Mas quais são as raízes da AME Brasil? E quais frutos ela já vem produzindo até então? O que a AME Brasil já nos traz? O que já vem servindo a nós há tantos anos? Nós vamos abordar esse tema com o Dr. Gilson Luiz Em alguns minutinhos Porque antes eu quero convidar aqui em cima a Lohana Porque como vocês sabem nós tivemos a apresentação de trabalhos científicos no nosso congresso E a Lohana vai falar para a gente um pouco como foram esses trabalhos científicos E falar um pouco das premiações também Boa noite Inicialmente eu queria agradecer a todo mundo que colaborou Que enviou resumos E eu queria anunciar para vocês os corretores Que nos auxiliaram para a aprovação desses trabalhos Aqueles que avaliaram tanto o resumo quanto o pôster E os que tiverem aqui presente Eu gostaria que subisse aqui para a gente fazer a premiação Então o Alberto Por favor A doutora Hélida A doutora Luana A Luana teve que ir embora por causa do bebê A gente agradece ela O Sat E a gente teve Durante a somatória da avaliação dos resumos e dos pôsters Das apresentações A gente teve um empate E o doutor Jean Carlos nos colaborou Então eu gostaria que o senhor subisse aqui Muito obrigada E através da doação de livros Das livrarias que contribuíram com o evento A gente vai premiar os cinco trabalhos que tiveram a pontuação mais alta Então em quinto lugar Intitulado como oferta de técnicas terapêuticas complementares Em organização não governamental em Uberlândia, Minas Gerais Relato de experiência A gente teve a apresentação da Carolina Moraes Peixoto Gostaria que ela subisse aqui para receber a premiação Gostaria que o Sat entregasse Em quarto lugar A gente teve intitulado Bem-estar espiritual e esperança no período pré-operatório de cirurgia cardíaca Nosso querido Eduardo Eduardo Tavares Gomes Em terceiro lugar Intitulado como Resiliência e espiritualidade Ferramentas para o manejo de doenças crônicas A gente gostaria de chamar aqui a Thaisa Martins Mirat E em segundo lugar Intitulado como a influência da religiosidade e espiritualidade De médicos veterinários Na afirmação da eficácia de terapias complementares e alternativas Para animais A gente gostaria de chamar a Beatriz Furlan Paz E eu quero agradecer Por vocês terem me ajudado De a gente juntos ter composto a comissão científica E convidar agora O primeiro lugar Que é intitulado como Validação da escala de bem-estar espiritual Para pacientes em internamento No período pré-operatório O nosso querido Eduardo Tavares Gomes E é isso, gente Muito obrigada Damos aos parabéns a todos A todos os vencedores Agradecemos a comissão científica Pelo trabalho E a todos que submeteram trabalhos Resumos Para apresentar aqui no nosso congresso Agradecemos a todos os vencedores